O tema atraiu muita gente à Escola do Legislativo, onde o seminário está sendo realizado com palestras mensais, verdadeiras aulas de história com especialistas analisando o processo de formação do Estado desde a fundação da Capitania de Sergipe Del Rey até os nossos dias. A construção dos 200 anos de Sergipe passa por várias etnias, por vários grupos de pessoas, por vários momentos da história. Então, o seminário Sergipe 200, a gente traz todo esse conteúdo histórico, tradicional do Estado, falando das pessoas, falando dos índios, falando do negro, falando da própria independência, como é que houve. Então, tem vários temas que vão ser tratados durante o ano inteiro, uma a cada mês. Nesta segunda conferência, Os Índios e a Colonização em Sergipe foi o tema apresentado pelo palestrante Pedro Abelardo de Santana, doutor em História, pesquisador, professor universitário, com diversas teses e artigos científicos relacionados aos indígenas em território sergipano. Ele analisou a participação dos índios no processo de emancipação política, época em que eles ainda representavam 3% da população local. Ao longo do período colonial, os índios eram sempre uma força de batalha. Como não existia exército, toda vez que havia uma guerra, o governo requisitava os índios, a força dos índios para ir lutar. Então, os índios sempre tiveram essa função, a função guerreira. Eu acho que a gente deve frisar que os índios sempre estiveram presentes na nossa história, em todos os séculos, até atualmente, né? Então, eu acho que essa é a grande... é a memória que a gente deve ter, né? A conferência contou com a participação e mediação de estudiosos e intelectuais. Deputados também acompanharam a palestra. Irã Barbosa, autor do projeto que instituiu o ano do bicentenário, e Kite Lima, que presidiu a conferência, destacaram a importância do evento. Resgatar a nossa memória é acender, colocar chamas na nossa sede de panidade. Então, eu estou muito grata de estar fazendo parte. Parabéns mais uma vez ao presidente, à Alésia. Uma das partes importantes da comemoração desse ano do bicentenário tem a ver, evidentemente, com a parte de pesquisa, com a parte acadêmica, que nos permite não só conhecer com mais profundidade aspectos importantes da nossa história, mas nos permite também nos desafiar a contribuir para que essas memórias, essas conquistas e os marcos que referenciaram a história de Sergipe possam estar sendo enaltecidos. O público também elogiou o conteúdo das palestras. É um evento que precisa ser parabenizado e louvado. A Assembleia Legislativa, com essa iniciativa de resgatar e comemorar os 200 anos da emancipação política de Sergipe, traz à tona uma parte importante do nosso passado e reflexões do nosso dia a dia. A forma como o professor Pedro Abelardo abordou, de forma sucinta, toda a trajetória do índio em Sergipe, a questão de terras, foi muito interessante. Porque nas escolas nós não temos um livro didático que trate esse assunto e é necessário.